Eu tenho muita coisa, tenho muito a dizer, tem uma coisa que eu quero aí fora. Então vá até lá. Quero falar sobre questões políticas, sociais, eu tenho muita coisa a dizer. Tudo bem, então diga. Que frio, isso parece neve. Que tal eu ligar no bico, mas ele nos dará algo pra falar. Pato, as aranhas podem fazer de conta que são gambá. Elas fingem estar mortas para enganar seus inimigos. Mas gambás não podem ser aranhas. Oi, amor. Adeus, adeus. Eu sou o Bikman e vocês acabam de entrar no mundo de Bikman. Numa distribuição, Columbia TriStar International Television. O Mundo de Bikman. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Eu não acredito. Lester, eu estou procurando mesmo alguma coisa no livro? Phoebe, livros têm recursos incalculáveis. É, não há nada como o dicionário não abreviado do Webster para capar com a sua burrice. Acabei de limpar o sótão do meu cérebro. Bagunce tudo com uma pergunta, Phoebe. Eu já vou fazer isso. Joss e Gwynn, em Hamilton, Virginia... Tá legal? Joss e Gwynn, em Hamilton, Virginia, em breve, os camelos estocam água em suas corcundas. Uh, uma boa pergunta. Na verdade, uma grande corcunda. Bikman, talvez seja melhor responder. Então, a garçonete diz ao camelo, como é que você quer o café? Com uma corcunda ou duas? Sabe onde se compra o camelo usado? É no camelo. As piadas contadas nesse programa são de autoria de Bikman e Phoebe. Não refletem o gosto e a visão de Lester ou rato. Essa mensagem não se aplica em Gwynn, somou a Americana. Desocupados serão punidos. Obrigado, Lester. Agora, nós vamos pular para os animais com corcunda. O camelo, navio do deserto, é o cavalo com corcunda do Oriente. Os camelos podem viajar por longas distâncias através de areias quentes com pouca comida ou água. Eles conseguem facilmente carregar 150 quilos de peso de uma vez por oito horas. Milhares de africanos e asiáticos dependem dos camelos. Em terras beirando o deserto, os camelos giram rodas para irrigar os campos. Puxam arado e carregam os grãos para o mercado. Para as pessoas do deserto, o camelo é quase a única fonte de comida, roupa, transporte e abrigo. As pessoas tomam leite de camelo, comem carne de camelo, usam sua pele para roupas e cobertores e até fazem tendas com ela. Eu estou orgulhoso de você, Lester. Eu não fazia ideia de que ele sabia tanto sobre camelos. Ora, veja, é porque você me conhece apenas como um homem simples que veste uma roupa de rato. Mas, para os meus fãs internacionais, sou conhecido como... Lester!